Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa revisão 3. Hoje nós vamos falar sobre o uso dos verbos ter e vir e o uso do ise com c e ise com dois s. Vamos lá? Então, lá, o uso do verbo ter e vir primeiro. Tem ou tem com acento. Então, nós temos que ficar atento ao verbo ter na terceira pessoa do singular e do plural no tempo presente. Veja que para cada flexão há uma maneira de grafar, de escrever essa palavra. Olha lá, ele tem um caminhão. Está no singular, não usa acento. Eles têm um caminhão. Então, está no plural, usa-se o acento. Não esquece. Observe que a forma do verbo ter no plural é semelhante à do singular. Entretanto, a flexão do plural leva o acento circunflexo. Observe os exemplos lá. Ela tem um senso de justiça notável. Todo mundo tem um lado estranho. Em alguns países, aqueles que não têm dinheiro, podem pegar gratuitamente um café. As pessoas têm manias bem diversas. O uso do verbo vir. E agora? Vem versus vem com acento. Fique atento ao verbo vir na terceira pessoa do singular e do plural também no tempo presente. Veja que para cada flexão há uma maneira de gravar a palavra, escrever a palavra. Também, ó. A professora vem de carro para a escola. Singular não usa acento. As professoras vêm de carro para a escola. No plural, usa-se o acento circunflexo. Observe que a forma do verbo vir no plural é semelhante à do singular. Entretanto, a flexão do plural leva o acento circunflexo. Por que o verbo ter aqui, ó, nessa tirinha, foi usado sem acento? Águer, você tem um problema que vai me impedir de ajudá-lo? O que é, doutor? Você não tem dinheiro. Por que foi usado sem o acento? Porque é um só, é só ele. Ele não tem o dinheiro. Então, é singular. Agora, o uso do is com C e o is com dois S. Vamos lá? A cultura é o melhor conforto para a velhice, segundo Aristóteles. Se você não dormisse tanto, aproveitaria mais seu dia. Espero que isso não esteja ocorrendo aí com vocês, né? Que estão aproveitando bem o dia. Então, olha lá. Observe as palavras abaixo. Velhice é um substantivo. Dormice é um verbo. Palavras terminadas em is, is, as palavras com as terminações, is com C e is com dois S, causam dúvidas na hora de escrever, porque apresentam praticamente o mesmo som. E o que as diferencia? As palavras com a terminação is com C são substantivos e adjetivos. Exemplo, chatice, caretice, meiguice. As palavras com a terminação is com dois S ou issem são verbos do modo subjuntivo. Então, verbos com dois S, não esqueçam. Complete a frase corretamente lá. A meiguice do quinto ano me encanta. Com dois S ou com C? Com C, porque não é um verbo, né? Olha lá, que é com dois S. Porque a profe já tinha colocado com C. Gostaria muito que o quinto ano, C, cuidasse com C ou cuidasse com S? C. Cuidasse, é um verbo, né? Que o quinto ano, se cuidasse nesse período. Use o verbo ter e vir corretamente. As cobras têm. Verbo ter no presente. Plural, então com acento. O carteiro, verbo ter no presente. Tem, sem acento, porque é um só. Presta para entregar todas as encomendas. O aluno não vem hoje. Se é um só, sem acento. No fim de ano, meus tios, vem passar as férias aqui. Vem com acento, porque é plural. Meus tios. Certo, pessoal? Então, espero que estejam gostando de nossas revisões. Estudem bastante, caprichem. E até a próxima. Beijos!